Se esse fato aqui, Leopoldo Esqueiro, o que me deixou surpreso foi ele conseguir fazer bloqueio de 14,12 milhões na conta do Atlético. Eu achei que tinha 14 reais na conta do Falidão da Massa. Deve ter bloqueado lá antes de cair pra ele ficar esperto e falar assim, ó, mano, se cair é meu. Porque esses 14 reais aqui, hoje eu vou lá na Cambuquira e vou comprar minha coxinha com o meu carro de cano com esses 14 contas do Atlético na conta dele. Falidão da Massa. Turma, 14 milhões deve ser o que o Cruzeiro deve pro Dodô, lateral do Atlético. O Rafael que saiu agora deve ter mais de 14 milhões pra receber do Cruzeiro. O Atlético tem aqui nessa lista de dívidas com o Cúrio Vargas, campeão de um monte, colecionou título aqui no Atlético. Tem o Prato que cansou de descascar o Cruzeiro, tem o Luan que cansou de ganhar título também. Lá eles devem um time que rebaixou, que quebrou o Cruzeiro. Pro Fred, por exemplo, deve ser uns 50 milhões. Pro Dedé, uns 80 milhões. Então eu prefiro dever pra quem ganhou muito título aqui. E, aliás, essa questão de Falidão da Massa, a gente tá com um estádio de 1 milhão de reais. Lá eles perderam a sede pra virar RH. Agora o ideal é... Você defende, inclusive, alugar pro Atlético pro time quando jogar, né? Porque não, não. O estádio pode ficar... Ele falando com o Minhoff. O estádio pode ficar pro clube, não. Pro cara da SAF, não. Tem que ficar pra associação. Aí aluga pro clube. Não fica com você, não. Aí aluga pro clube. Não coloque palavras na minha boca. Aluga lá pro clube, lá, pra poder jogar. Não coloque palavras na minha boca. O estádio é do Atlético. E eu falei que eu... Tá registrado no vídeo do Camisa 12, viu, gente? A minha opinião, quem adquirir a SAF do Atlético deve explorar a bilheteria e a parte comercial do estádio como bem entender. Essa é a minha opinião e tá registrado no vídeo. Agora é um absurdo, tanto do caso do Cruzeiro quanto do Atlético, o tanto que empresários ganham no futebol, né? Sim, a gente sabe o caso desse empresário que entrou na jogada do Arrascaeta lá sem precisar. Foi, foi, foi. Só pra ter a rachadinha. O cara tá documentado, alguém... Desculpa, Toledo, o que eu tô falando aqui, o que a gente comenta aqui, gente, tá nos inquéritos, sabe? A gente não tá fazendo nenhuma acusação injusta, não tá nos inquéritos, já enviados à justiça, que não se mexe. Peraí, peraí, peraí. Que não se mexe pra dizer que é inocente, que é inocupado. O Toledo falou algo aqui que é muito importante, porque lá no Cachorrada Podcast, o Irã Barbosa, ex-deputado, ele fala que o ex-presidente da Sete Câmara, ele fez, esqueci o nome do documento, um documento assumindo a dívida do Atlético pro Cury. Segundo o Irã Barbosa, isso facilitou muito a vida do Cury na justiça, tendo em posse esse documento. E sobre o Cruzeiro ter virado o SAF, o André Cury, com algumas dívidas, ele entra na fila de credores. Se ele quiser receber antes, ele vai ter que aceitar, de repente, um abatimento considerável na dívida, como é o caso do Dudu, como é o caso do Fred e tal, ou então espera e vai lá pra trás, porque, sem dúvida nenhuma, a dívida trabalhista, que é a dívida maior do Cruzeiro, com funcionários comuns, né? É, acatando o que a SAF deseja nesse sentido, os outros têm que acatar a forma que vai ser de pagamento. Então, André Cury, na situação do Cruzeiro, deve estar cuspindo a abelha africana, e na situação do Atlético, está comemorando. Não é acatar, não. Essa questão do regime centralizado de execuções, inclusive o Capelo cita isso na questão do Botafogo, ele não é obrigado a aceitar o que o clube impõe, as negociações, ainda existe muita brecha nessa lei. E aí eu vou parabenizar aqui o Salum, que em várias conversas que eu tive com ele, ô Salum, mas você precisa contratar o fulano de tal. Toledo, não contrato porque o empresário está pedindo muito. Então, o América é rigoroso nisso e a gente não vê esse tipo de situação no América por conta da responsabilidade do Salum e dos outros diretores. Que é um absurdo, velho. Você vai trazer um jogador, vai pagar tanto jogador, vai pagar 10 milhões para o empresário, vai pagar 5, só porque o cara está trazendo. Então, a América não aceita isso. Parabéns, viu diretoria.